Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os dados de produção da Prio referentes a dezembro de 2023. Eu já comprei aqui na planilha todos os dados, 2022, 2023 aqui por trimestres, ok? Então eu vou me concentrar aqui direto na variação 2022, 2023, você pode fazer a pausa aí para olhar por trimestre caso você queira, ok? Mas aqui o 4T23 em relação ao 4T22 foi muito bom, apesar de não ter sido melhor do que o 3T23 na base trimestral aqui, os resultados não foram tão bons, porém, em relação ao 4T22, que é um ponto aí muito importante comparar a base anual também, os resultados estão bem melhores. Vamos ver aqui então. A produção 2022 para 2023, estou utilizando aqui a média, ok? Aqui a produção diária do 1T22 ao 4T22 e aqui do 1T23 ao 4T23 e aqui eu estou fazendo a média destes números, ok? Então ela cresceu 117,7% de 40 mil barris aqui para 88 mil barris, mas que dobrou. As vendas avançaram 165%, aqui eu estou somando os dados das vendas aqui, ok? E o Brent médio, ele recuou de 2022 para 2023, uma queda de 18,4%. Então, no caso da Prio aí, um ponto muito positivo, é que apesar da queda aí do Brent, a Prio conseguiu aumentar muito a produção. E com isso, multiplicando aqui, ok? Eu fiz uma multiplicação simples aqui do Brent médio, que eu coleto aí pelo investing.com. Obviamente, pode ter variação dos números oficiais da Prio, pode ser menor do que os números que eu estou considerando aqui, ok? Vai realmente haver uma variação, porém, fazendo esta multiplicação básica aqui do Brent médio, coletado aí, ok? Pelas vendas informadas pela empresa, pode haver aí um crescimento acima de 100% de 2022 para 2023 em dólares. Utilizando aqui o dólar médio, que também teve variação negativa aí. O dólar 2022 para 2023 teve uma queda aqui de 3,2%, aproximadamente, 3%. Com isso, devido ao grande aumento da produção, ainda assim, a Prio aí pode finalizar 2023 com mais de 100% de crescimento em relação a 2022. Aqui são estimativas, vendas em dólares, vezes o Brent, vezes a taxa aí do dólar. Então, ainda assim, nós podemos finalizar aqui com um grande crescimento, ok? Aqui são estimativas e aqui são números oficiais, ok? Então, a gente vê aí que as estimativas aqui ficam bem próximas dos números oficiais, ok? Aqui um T22, um B467.000 de estimativa e aqui realizado um B529.000. E por aí vai, ok? 2T22, 3T22, 4T22. E com base nessas estimativas, não temos aqui, obviamente, o 4T23 realizado, porque ainda não saiu o resultado, ok? Mas, se ficar aí próximo dos números oficiais, deve ficar em torno de 3B a 3.5, ok? E ainda assim, vai fechar 2023 com um crescimento bastante expressivo, ok? Vamos ver os gráficos aqui, o Brent está operando em queda hoje de 1.16% aqui no momento, porém ele está mais estável agora, né? Ficar aí entre 70, 80 dólares, ele está mais estável. Isso aí vai trazer menos volatilidade para as ações do setor, desde que os resultados delas e as produções aí se mantenham estáveis, né? Porém, a volatilidade realmente vem aí agora do Brent aqui. Então, a produção aí realmente foi boa, ela se encontra aqui já há um bom tempo nessa faixa de preço aqui de R$45, abril, desde o mês 7 aqui de 2023, ela saltou e vem se mantendo aqui nesta faixa de preço, né? As ações, elas variaram aqui de um ano para cá, elas cresceram 17,5%, passando de R$39 para R$45. Então, o valor das ações cresceu aí bem menos em relação à produção, em relação aos dados que nós estamos observando aqui, né? Então, vamos ver aí se tem mais espaço para crescimento. Elas começaram o ano valendo R$45,35 em 2024 e agora está valendo aqui R$45,90, um leve ganho de R$55 por ação ou 1,2% aqui, ok? Bom, estes são os dados de produção da Prio, vamos aguardar aí agora então os resultados oficiais do 4T23, porém a empresa aí deve trazer bons resultados. É isso que eu tenho para dizer em relação à Prio, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! R$45,50